Por uma vez agora eu estou aqui no outro ponto aqui de Portugal, é o conhecido Cabo Spichel, fica aqui bem próximo de Cezimbra, onde tem boas estrais bonitas, e estou aqui logo pela manhã, então eu desceu agora às sete e meia, estarei sete e quarenta da manhã, nesse dia de domingo aqui, aproveitando o feriado prolongado, e eu queria mostrar um pedacinho aqui do que é um pedaço de Portugal, um dos pontos turísticos aqui, que é o Cabo Spichel, bem conhecido por muitos, e olha a altura disso aqui. Olha só a altura que é, isso aqui. Aqui tem um, uns avesas aqui, para que não possa ficar muito na beira, que corre risco de desmoronar o pedaço, que você está, e cair lá embaixo tudo, você e tudo, e olha só a altura que é isso. E, para nem esconder, eu tenho aqui na parte que não aponta aqui, que eu mesmo tenho medo de olhar. Olha a altura disso aqui. Eu tenho 100 metros para ir, olha só como é que é. É muito alto, dá mesmo medo. Sei lá, eu não sei o que é aquilo lá, porque eu não fui lá ainda. Pronto, mas aqui é o Cabo Spichel. Bem alto, e agora é um paredão mesmo. Ali tem um monumento, tipo como se fosse uma praça, uma igreja. E é isso, mais uma vez, mais um lugar, Cabo Spichel, Portugal, na região Setubalense. Vamos lá, até uma próxima.